A eleição ainda não foi, e se vencer o Bolsonaro, nós vamos ter aí, e tudo indica que vai acontecer isso, as pesquisas indicam isso, o que vai acontecer é as conjecturas do momento. Agora, uma coisa que a gente precisa fazer para fazer esse tipo de análise, é nunca descuidar, jamais descuidar, da real história dos personagens envolvidos. É muito difícil fazer isso em campanha, porque os fanáticos de ambos os lados, eles atrapalham os analistas, porque os analistas não conseguem prestar atenção e não se engajar, muitas vezes, no fanatismo dos outros, e acabam eles próprios sucumbindo a esse fanatismo. Eu vejo, inclusive, gente que assiste os meus vídeos e não percebe que eu estou fazendo uma análise, eles pensam que eu estou tomando partidos. E muitas vezes a pessoa, então, fica alvoroçada, mas o que eu estou ensinando as pessoas a fazerem com um pouco de filosofia é um exercício analítico mesmo. Claro que eu sou antifascista, óbvio, nenhum intelectual pode ser a favor da censura ou perda da liberdade, ou ser contra direitos humanos, mas isso é outra coisa, isso é outra coisa. O que eu estou dizendo é, dentro das posições que um intelectual normal pode tomar, cabe muita análise objetiva, cabe sim, e não considero gente que fala em favor do fascismo como intelectual. Acho que aí é uma coisa absurda, a pessoa está fazendo uma deposição contra ela mesma, ela está fazendo uma posição contra ela mesma que vai causar uma deposição, digamos assim. Bem, mas dentro desse quadro de quem protege os direitos humanos, de quem tem, digamos assim, uma ênfase na perspectiva do iluminismo, que eu me enquadro, há a possibilidade, sim, de não tomar partido logo de cara e fazer análise. Então, uma das análises que eu faço e que envolve aí essa perspicácia em relação à história dos personagens, é o que eu peço para você fazer se você quiser desenvolver essa capacidade analítica também. Quer dizer, o que é perceber a história dos personagens? É não deixar com que você seja nublado por olhares do momento e despreze a maior parte da vida das pessoas, porque a maior parte da vida das pessoas é o que vai fazer com que elas, uma vez no poder, ou uma vez num cargo de governo, governem. Elas vão mudar muito pouco em relação a certos elementos centrais de sua vida. Então, se você faz uma análise da história, da atuação do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, você vai notar que ele não tem nenhum apreço na vida dele por posições do economista que ele escolheu, que é o Paulo Guedes. Ele se deixou influenciar por esse privatismo, por esse liberalismo do Paulo Guedes, que é um liberalismo econômico, no entanto, com poucos gostos pelo liberalismo social e político. Ele se deixou influenciar por isso porque há uma parcela do pensamento de direita, do pensamento conservador, que foi para esse lado. E o Bolsonaro se deixou levar, se deixou levar por isso. Quer dizer, o nacionalismo e o estatismo de direita pertenciam lá à ditadura militar. E esse tipo de pensamento sofreu uma baixa. A direita caminhou pela ideia de privatização. Então, o Bolsonaro, sendo de direita, sendo um conservador, ele foi aderindo a essas teses, ele foi sendo levado a essas teses para poder ser candidato. Mas, fundamentalmente, a história de vida dele não vai por aí. A história de vida dele é muito mais próxima da ditadura militar do que a gente imagina. Não é só em relação à moralidade, ao ataque a direitos humanos, ao desprezo pela liberdade de imprensa. Não, não. Ele é profundamente estatista. Ele é profundamente estatista no sentido da ditadura militar. E os votos dele no Congresso foram todos assim. Não à toa, não à toa, se você for ver, ele já votou no Lula e ele já votou no Ciro Gomes, desprezando a parte democrática desses dois e ficando com um certo nacionalismo desses dois candidatos. Então, as pessoas que estão comprando o Bolsonaro por conta do Paulo Guedes, achando que ele vai fazer um governo privatizante, pode se surpreender. E talvez o próprio Paulo Guedes se surpreenda, porque um governo privatizante, um governo neoliberal, um governo que não só privatiza, mas também tira direitos dos trabalhadores, é alguma coisa que não tem muito a ver com o Bolsonaro. Mesmo na questão de tirar direitos dos trabalhadores, ele mudou de posição por conta de que o Temer deu uma fágua a ele. Ele vinha dizendo que não ia votar, não ia votar, não ia votar, não ia votar, jantou com o Temer, aí mudou de posição. Mas, inicialmente, ele ia manter a sua característica de voto corporativo. Ou seja, vai mexer em que direitos? Nos direitos dos militares? Epa, aí não pode. Então, não é que ele seja um defensor do trabalhismo, é que ele é um defensor de corporações. E quando a corporação está dentro de uma gama maior de trabalhadores e é atacada, ele, claro, não vai votar. Ele mudou de posição só nessa vez. Porque, muitas outras vezes, quando vai se mexer em direitos trabalhistas para desonerar a folha de pagamento e mexe na corporação dos militares, ele não vai junto, não. Então, ele não tem essa característica de, digamos assim, de estar nesse vínculo da chamada nova direita. E com isto, ele vai, de certo modo, bater de frente com o Paulo Guedes no governo. Mas, mais do que isso, o Bolsonaro está gostando muito de ser popular. Porque ele nunca foi, ele sempre foi um deputadozinho de voto de província, voto de corporação. Então, ele está adorando as pessoas gostarem dele. E ele não vai querer perder isso nunca mais. E para não perder isso, ele não pode, ele não pode mexer em direitos fundamentais. E ele já sentiu isso. Paulo Guedes falou em aumentar imposto, ele já foi lá contra. Paulo Guedes falou de tirar, o Mourão falou de tirar décimo terceiro, ele já foi lá contra. Então, ele vai ser mais sensível à vida de congresso que ele teve, do que sensível aos pedidos desta nova direita que está participando da equipe dele e que vai participar do governo dele. E estou para dizer também que alguns dos militares que estão com ele também não são privatizantes. E vão segui-lo. Então, nós vamos entrar com um governo altamente dividido. Altamente dividido. E esse embate que está havendo entre ele e o Paulo Guedes e entre ele e o Mourão já indicam isso. Então, vocês não se espantem se em um determinado momento o Bolsonaro começar a aparecer com outras figuras no ministério dele que não é essa equipe. E não se espantem também com o fato de que você vai ver o Bolsonaro não gostando muito de conversar de economia com os deputados que ele elegeu. Ele não vai gostar. Ele vai jogar esses deputados para continuarem na pauta moral. Falando contra a gay, contra a mulher, contra direitos humanos, endurecendo na questão de segurança, inventando esse negócio de arma para todo mundo. ele vai continuar jogando essa bancada do Mamãe da Efequei, da Janaína, do Frota, do Príncipe. Ele vai continuar jogando essa bancada nesse discurso moral. Mas se essa bancada quiser discutir economia com ele e vier falar de privatização, vier falar de discurso neoliberal na economia, ele não vai gostar. Ele não vai querer dar força para o Paulo Guedes como ele próprio está achando que vai dar. E ele já percebeu isso. Ele está com a batata quente na mão. E esse governo vai entrar e não vai demorar nada para se esfacelar. Nada mesmo. E nós vamos assistir, então, uma tremenda chance da oposição de encostar esse cara na parede. Vocês vão ver. E aí Vocês vão ver.